Començo em osvas indicando el camino, el camino de mistério, el camino muy sagrado Pachamama, Pachacamama, Pachacamaya Olá, eu sou o Carribas e você está na coluna Águia e Condor E o tema de hoje é a Medicina do Puma Dentro da simbologia andina e diferentes tradições xamânicas Que apresentam três dimensões ou três mundos O mundo superior, este mundo e o mundo inferior Dentro da tradição andina o mundo intermediário ou este mundo Que é chamado de Caipacha, tem como totem, tem como guardião o Puma Por que o Puma? Por que esse felino? É interessante que esse simbolismo de três animais Um animal alado, o Condor ou as águias no mundo superior As serpentes ou lagartos, animais que rastejam no mundo inferior E nesse mundo os felinos são encontrados em diferentes tradições ao redor do mundo No Egito e aqui na América com diferentes tradições indígenas E no caso específico dos Andes é o Puma Mas por exemplo na região amazônica, na selva, é a onça Na África vai ser o leão, enfim Mas o Puma, o que que traz o Puma como Medicina? O Puma como totem, guardião desse mundo, esse mundo onde estamos aqui agora O mundo intermediário entre o mundo superior e o mundo de abaixo O mundo abaixo dos nossos pés O Puma traz a sabedoria de como nos movimentarmos De como nos situarmos e como agirmos nesse mundo Vamos lá, os Pumas são animais extremamente inteligentes Então isso nos traz a lembrança, a memória Nos traz a medicina de sabermos reconhecer e honrar a nossa inteligência Temos uma capacidade limitada Que possamos fazer um bom uso dessa nossa capacidade, dessa nossa inteligência Sermos espertos Sabermos utilizar bem a nossa inteligência, a nossa racionalidade, a nossa esperteza Voltada, claro, para um aspecto positivo Não para levar vantagem sobre os outros Mas no sentido de como usufruir bem da vida Usando toda a capacidade, todo o recurso que nós dispomos O Puma também, e assim os felinos de uma forma geral São caçadores e são espreitadores Então nos ensina também a sabedoria da arte da espreita De sabermos espreitar Sabermos inclusive o momento certo de agirmos Saber o momento de falarmos, de atuarmos, de colocarmos a nossa força E o Puma também traz muito isso, traz muita força Traz a nossa capacidade de liderança De assumirmos o nosso papel na vida Ao qual nos cabe, assumirmos a responsabilidade da nossa vida E levamos isso adiante com firmeza E sabermos que ao fazermos isso, assumimos naturalmente um papel de liderança Se diz que há um ensinamento muito bonito também com relação ao Puma Que é o seguinte O Puma é um animal praticamente invisível É muito raro, é muito difícil você conseguir enxergar um Puma No meio natural, no meio selvagem Ele é um animal quase que invisível O que você vê do Puma? Você vê apenas os rastros que ele deixa E mesmo assim são pouquíssimos rastros Por exemplo, um animal que foi morto Talvez um resto desse animal que ainda não tenha sido devorado pelos cônteros Pelos aqueles que fazem a limpeza Certo? Mas ele é praticamente invisível Ele sabe a hora certa de agir, de se espreitar E ele sabe se tornar invisível Isso ensina a gente que nós também devemos ser invisíveis como Puma Ou seja, muitas vezes nós deixamos o nosso ego tomar conta E nos inflamos, queremos aparecer Quando a sabedoria reside justamente em muitas vezes nos recolhermos Agirmos de forma invisível Agirmos como Puma Na hora certa, aí sim, agir E aí as nossas pegadas as pessoas vão sentir Elas vão perceber E que sejam pegadas positivas Porque vão nos lembrar de nós De acordo com as pegadas que deixamos Quer saber mais? Acesse os endereços abaixo Curta, compartilhe Eu sou o Carribas, assim falei Arro